Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Corrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês, rapaziada, uma narração de uma partida, mano, de um Warwick do Prata, certo, mano? O cara é o Warwickão, rapaziada, jogando prata, tá? Até o nick dele é Ninja Prata, não, certo? E hoje, rapaziada, eu vou trazer pra vocês uma partidinha aqui com ele, né, certo? Na Jumbo, mano. Esse Warwickão, rapaziada, ele tá na minha filha de amigos, tá ligado? Eu não lembro aí se ele é uma pessoa muito conhecida, mas, rapaziada, se você apoia o meu canal, meu parceiro, tamo junto, grande salve pra você. Apareceu no vídeo, olha ele pedindo like lá, rapaziada, pra nós, deixa o seu like, bora que bora pra essa partida. Repara, rapaziada, que mesmo aí, rapaziada, sendo um jogador de elo baixo, tá? Ele tá fazendo ali a rotação pros campos de baixo, mandando aquela farmada monstra, tá? Pra tentar encaixar uma jogada. Tá jogando com a skin do Warwick, cachorro de ferro, tá, mano? Que ele é uma armadura de ferro louco, né, mano? E vamos ver como que ele vai jogar. Já smiteou ali o campo das pedras, tá? Pra acelerar o seu clear o mais rápido possível. Tem potencial de jogada na região do bot, porque tem Ginar e também tem Sivir, tá? E vai movimentando aqui na paz, rapaziada. Lembrando, mano, que as narrações vão sair todo dia junto com a gameplay, tá? É uma gameplay de dia, uma narração à noite e talvez três vídeos no dia com duas narrações de uma gameplay. Certo, rapaziada? Tô pra aqui, bora, né? Vai movimentar ali pra região do mid, tá, rapaziada? Tá full life, tá ligado? Repara que ele vai tentando aí fazer o campo dele mais rápido possível, porém, ele não consegue fazer rápido, porque ele é meio lento o boneco dele, tá ligado, rapaziada? O boneco dele é meio lento pra farmar jungle. Vamos ver aqui como tá a pontuação, tá? Tá tudo aqui no esquema. E nos 10 minutos, não olha a pontuação. Quero que vocês foquem agora na forma que ele tá jogando, tá, rapaziada? Ele tá farmando aqui a selva de boa. Ele começou, rapaziada, com ali o item da jungle, né? Duas e uma poção com refil, beleza? Vamos lá, vamos fazer aqui as galinhas, né? Vamos por onde ele vai. Ó, o Vlad tá daivando, tá sem vida. O Arik ganhou o speed nessa... Oh, deu uma volta ruim, hein? Ganhou o speed, o Arik tá correndo atrás dele, o Vlad tá longe, vai morrer. Vem com o Vlad, que ele fugiu, ele foge. Só morder. Boa, mordeu, pegou uma kill. Deu sorte ali do cara talou, rapaziada. O Arik pega aqui muito fácil, tá, né, assim? Muito fácil mesmo, mano. Agora ele vai movimentar pra região, rapaziada, aqui do meio, tá? Pra dar aquela farmada insana, né, mano? Pra pegar esse XPzinho e tentar ganhar o máximo de recurso possível nesse game complicado, mano. Beleza? Boa. Pegou ali seus farms, tá? É, agora vai encostar na região do Aronguejo. O Viego tá lá na região do top, bem longe, tá? E tá pegando a sua arricão prata, né, mano? Deixa eu até olhar aqui, rapaziada, pra confirmar, né, o elo dele, mano. Eu acho que ele é prata. Vai, cara. Vai, cara, não é prata na última season, né? Deixa eu olhar aqui, porque... Bugou, né? Vamos ver, né, rapaziada? Porque essa season nova tá uma bela busta, a verdade é essa. Porque os ícones novos, né, estão irreconhecíveis, rapaziada. A verdade é essa. Tá irreconhecível os ícones novos de elo. Ó, vai encostar ali na região do midi. Vai encaixando aquele gank, rapaziada, em cima do Vlad, tá? E vamos ver, mano, vamos ver. Ele tá bem, ele tá bem o garoto. Vai tentar matar. Será que vai dervar? Será que vai meter o Daivans? Será que ele vai meter o Daivans, rapaziada? Ninja prata 1. Vamos ver. Summoners. Vamos ver o elo dele certinho, que eu vou te dar as informações, tá? Boa. Vamos ver. Tá fazendo o Blue, tá? Não conseguiu fazer muita coisa até agora. Só pegou aquela aqui lá. Mas é basicamente o jogo do Warrickão é esse aí, rapaziada. É, o jogo do Warrickão é esse aí, no começo do jogo, mano. Vamos ver ele aqui. O elo dele certinho. Pra não ter dúvida, né, rapaziada? Ninja prata 1. Ninja prata 1. Tá dizendo que ele é coreano? Meu Deus, velho. Tem um coreano que esse não é um nick, velho. Doido. Tem? Não sei o que tem. Vai encostar na região ali dos... É... Dos Lobitos agora? Ou não? Vai gankar. Vai perseguir o... Acho que vai... Oxê. Ele vai perseguir, rapaziada. Ah, não vai fazer o Lobo. Eu achei que ele ia perseguir o Viego, tá ligado? Eu achei que ele ia caçar o Viego. Ia fazer a caça, né? A caça daqueles que caem na construção de furidão. Vamos ver aqui. Arranqueada só o Ludu. Oxê, gente. Cadê? O bagulho não tá mostrando, não? O elo da cidade antiga? Ligas. Ó, tá meio perdido agora. Tá meio que decidindo pra onde vai. Tá dando aqui uma farmada. Uma farmada no passado, né? Vai gankar, mordeu. Nossa, ele roubou essa kill, hein? Essa kill aí era dos caras, hein, meu parceiro? Mas tá bom. Pegou aqui, mordeu. Tem que carregar, hein? Pra pegar aqui o 10, tem que carregar, hein? Rapaziada, acho que ele é um ranked, hein, mano? Ele era um ranked, hein? Na última season. Não tá aparecendo, mano? Se você estiver vendo o vídeo, hein, meu parceiro? Coloca aí nos comentários aí. Porque, mano, não tá aparecendo aqui, não, no bagulho. Será que ele escondeu? Não sei. Ó, vai ter jogado. Vai aí pra cima do Viego. Tá level 5. Tá mais forte que o Viego. O Viego vai tentar fugir. Tá sendo caetado pelo Gnar, mas tem três pessoas correndo ali pra perseguir. E pode começar um drag, porque tem muita gente ali. Tem muita gente ali, rapaziada. Tem muita gente ali. Vai ter um drag. Vai ter um drag. Tudo isso que ele vai puxar. Boa. Ah, não, rapaz. Olha aqui, ó. Bronze. É bronze. É bronze, tá, rapaziada? Não, a season dele é bronze. Foi bronze, hein? E a season 2020 foi prata, beleza? O que é o FNIC é esse aí? Vai curando e causando muito dano. É o main Warwick do bronze. Vai pra cima o monstro. Morde, morde. Boa, matou e morreu. Tá bom. Ele ia morrer de qualquer jeito, né? Deu neutralizado. Vamos ver o que ele tem de compra, tá, rapaziada? Como é que ele comprou? Como é que ele comprou aqui, danado? Esse danadinho. Ele comprou uma Tiamat, bom pra ele, porque ele vai conseguir ter mais Clear Rave, né? Ainda mais nas galinhas, que é chato pra caramba de fazer. E ele também vai ter, rapaziada, um dano maior, né? Na hora das trocas, nas lutas que for de pertinho ali, tiver bastante campeão, ele vai causar dano em todos. Então é bem bom pra ele a situação nesse momento do jogo presente, viu, família? A verdade é essa, mano. Vai encostar aqui na região do Red, vai farmando. Tá muito mais forte que o Viego, com certeza. Aí ele já tem os drags pra ajudar ele, mano. Eu sei que tá muito saudável esse cara. Tá level 6, agora vai, hein? É agora, hein? 7 minutos de jogo, level 6. O bichão tá bem, hein? Vai tentar agankar o Vlad? Vai tentar agankar o Vlad, hein? Tá dando a volta ali, não tem sentinela. Vai usar o W, conseguiu causar bastante velocidade no Warwick já. Tem ult, tem ult, um dano, cara. Ux, segurou o cara, causou muito dano. Tem o Qzinho ainda, mas o Vlad acabou usando a skill de correr e conseguiu flechar. E fugir, beleza, mano. A boneca... Eita, sono, Conrado. A boneca ali não bateu, né? Porra, como é o nome daquela boneca, velho? A... A sapo, o boi ali. Como é o nome? Como é o nome de boneca? É... Como é o nome de boneca? Esqueci, mano. Lilia. Lilia. É isso mesmo, Lilia. Lembrei. Pô, é a cara da boneca que pula lá, que é um cavalo? É Lilia essa porra, né, rapaziada? O nome dela, né? Aqui, ó, tá escrito, porra. É... Nekra. Ah, Lilia aqui tem um cavalo que pula, né? Que vira. É isso mesmo. Boa. O Auric vai farmando de boa, tá? Causando bastante dano ali em área, como vocês podem ver. E, rapaziada, a criatura está livre, mano. Fora do pântano. Tem ali, rapaziada, a Sivirzinha no bot junto com o Gnar. Fazendo ali suas jogadas. O Auricão quer dar o Blitz, quer o Grab e o Blitz. O Blitz vai dar o... Olha, MF, MF. Dá dano nesses caras, MF. Que é isso, bicho. Nossa, triunfou. Não, não tem triunfo. Tá bom. Tá bom. Rapaziada, vocês estão percebendo que o bronze não é mais o mesmo, mano? Tipo, mano, se a pessoa não fala, eu não sabia que isso aqui era bronze. O jogo é mal bem jogado, porra. Pô, e nem a bronze? Por que esses caras não sobem de elo? O que eles fazem de errado? Não é possível, mano. O bronze não era assim antigamente, rapaziada. O bronze era bom, mano. Era ruimzão, quer dizer, era bom não, né? Era um elo que só tinha os caras, sabe? Os timos jungler, pô. Agora o cara, mano, porra, brabo demais de Auricão arregaçando o jogo, porra. Como que aconteceu com o bronze raiz, mano? Esses bronze Nutella aqui, mano. Olha como joga bem o Auricão, na maitão, pra não ter que disputar. E vai fazendo o movimento assim, né, pra região do blue, né? O bronze não era assim antigamente, era a família. O bronze tá Nutella, hein, mano? Que merda, né? Mas vamos que não. Vai farmando ali o lobo. Ele ganhou um speed do rio, né, quando o cara morreu. Porque ele ficou bufado no sangramento, né? Boa. Pô, esse é o NA pior Auric do Brasil. Eu vou colocar isso no título, mano. Mas, mano, NA, né, rapaziada? Já foi época, já, né? Que os jogadores ruins eram ruins, né? Pô, tá jogando demais, mano. Boa. Jogando muito, cara. Não consigo dar o fio que os dois estavam vulneráveis. Mordeu, lutou. Meu Deus, matou o cara. Jogou muito, velho. Jogou certinho, na hora perfeita, mano. O timing vai morder. Mano, NA o Auric do bronze, velho. Cara, o cara é muito brabo, rapaziada. Esse é o pior Auric do bronze? Seria esse o pior Auric do bronze? Ah, porra. Ou será que o Auric do bronze foi o Auric Challenger não muda muito porque o boneco não tem mecânica? Eis a dúvida, hein? A dúvida é a verdadeira. Vamos ver o que acontece. Tem dragão pra nascer. Ele tá aí, rapaziada, com dois mil de ouro, tá? A mais que o adversário valeu neutralizado. E aí, Jogo? Não vai mostrar a pontuação dos caras, não? Cadê a porra dos itens? Ouvir evolui oendo noрат do 완전infecto pobres na cemento. Boa Ó, ele tem, rapaziada, de item Nossa, tá bugado Se não é que o ultimate causou muito Tá bugado, né, tudo Não é replay Eu acho que ele vai comprar ali A bidinha padrão mesmo, tá ligado Cadê ele, mano? Minimapa sumiu também Boa Tá aqui, ó Tá aqui ele, rapaziada Bolado demais Level 8 Vantagem absurda sobre Viego, tá E qual que é a questão aqui, mano Qual que é a questão O Viego não arruma nada com ele, tá, rapaziada Não arruma nada, mano Ele mata o Viego com as duas mãos da bunda Além dele ter ultimate, ele tem esse Ezinho Pra tankar mais Tá todo como o do Viego E ainda tem o E pra dar o Kir, mano Então é muito recurso na mão desse cara, tá ligado Muito mesmo, mano Vai, carrega, carrega Jogaram na região do mid, rapaziada Aralto do Vale na mão do time inimigo É 21 de gold 21 mil de gold Contra 18, tá Tem ali a MF chegando Ele vai ultar Ele vai ultar na cara Vai, não, vai, não Joga o safe Ou a ricasso Ih, o play me deixou chateado agora, hein Mano, na moral game Tem que ter ver os itens Mas no chat dá pra ver Acho que ele comprou Dá pra ver no chat, quer ver? Vamos lá, o que ele comprou Vai, dá pra ver agora O item que ele comprar Não comprou nada Não comprou Tem que ter comprado Não, ele não comprou nada Porque não aparecia Tá vendo, rapaziada Esparo do Redestruído Ele não comprou nada Foi pra base Não comprou nada Traga nenhum item Então vamos ver o que acontece, mano Vamos ver o que acontece O jogo não tá fácil Tá ligado Pro time do Diego Mas o Maricão tá fazendo o que quer 6 barra 1, família O monstro, a criatura Está livre Mais livre do que nunca A criatura está mais livre Do que nunca, mano Cadê ele? Vai fazendo jogada Vai fazendo jogada? Não é nada Boa Tá nervoso o Maricão Só farmando E a MF tá acabando Com o bot lane Vai gancar aqui Agora eu quero ver Agora eu quero ver, hein Vou até tirar isso aqui Mano, Mordecais A gente tem que matar, hein O 7 é muito ruim também, viu Ele deu um ataque no Mordecais Tanto que ele tá matando o Minion Corre que vai morrer Boa Boa, garoto Nossa, o 7 demorou pra bater, né Rapaziada Você viu? Pior que foi um bom ganho Não sei se o Mordecais Ele não tinha ult Não sei o que aconteceu, mano Deixa eu ver O Mordecais não quis ultar É isso que eu tô vendo? É isso mesmo, família Ele ultou Não pegou a ult Ele ultou e não conjurou Estranho, rapaziada O jogo tá bom ali Pro time do Warwick, certo? Eles tão podendo pegar bastante recurso E a vantagem tá avassaladora, mano Assustadora O Diego tá totalmente fraco Ele não clica Olha, mordeu, mordeu Vai dar o Fear Conseguiu causar o dano Vai ganhar muito speed Vai buffar ali o seu W, tá? Matou, não tem como Vai tirar o tanque da torre Pra voltar o cooldown E depois vai voltar pro dive Olha, era pra se dar invadinho, Marique Faltou coragem, hein Ah, vai morder Vai só morder É só uma mordidinha Mordeu Dá uma mordidinha Olha o Taunt Errou o Fear, hein, pai Não tem errado Errou o Flash Fear, hein Nossa, ele mata o Vlad Aqui, ele jogou mal Joga bem, joga bem Vai Uzuê, uzuê, uzuê Boa, garoto Jogou muito, hein Cara, NA Pior Rick do Brasil Vocês pediram tanto esse vídeo, mano E o cara tá acabando com o jogo Fala pra mim Você é melhor que esse Warwick, rapaz Jogando de Warwick? Você é melhor que esse cara? Você que é Gold Platina Você não é melhor que ele Jogando de Warwick Aí foi Nossa, genial, mano Você executou pra não morrer pra torre Cara, genial Ó, comprou o Ruptor Divino agora Ele não tinha comprado item não Ele deve ter ali a Tiamat e o Ruptor agora Cara, NA Pior Rick do Brasil Vai tirar, vai tirar Boa, boa Tem útil Wzinho Esse W boss tem sete Aí não, né, amigo Um W desse aí não, né Porra, que é isso, mano? Gnar, vai espancando a torre aqui Cadê o cachorro? Cadê ele? Ah, ele tá executado Vai renascer agora Já comprou o Ruptor Divino Tá, mano Rápido Cheio de ódio, tá Vai correr pra onde? Tá bem tranquilo, mano Vai correr pra onde? Pro dragão Com certeza Tá movimentando pra região do dragão Tem ali os prequitos Passando o ar Ai, perfeito Deu um salve no prequitos Lembrando que hoje, rapaziada Tem gameplay em meio dia, tá Saiu meio dia gameplay hoje Agora que der Tendo passar a noite sozinho No sábado da noite Tô aqui sempre, rapaziada Vai, rapaziada Fazendo ali A sua farmada, né Para fazer o terceiro dragão Rapaziada E acabar com o jogo Tem, mano Muito recurso Na mão desse cachorro Ele mata qualquer um, rapaziada Vai pra cima ali Deu o Gnarr Usou o Dario Vai ganhar um speed O Gnarr vai tentar dar fuga Vai perder a transformação mega Vai correndo É o Arik Hextech Contra o Gnarr Robótico É muita velocidade Mordeu Mordeu O Minion vai continuar Mas vai continuar farmando Na pés de Deus Abençoado, amém Tá tranquilo, garoto Boa Vai aqui Só movimentando Para a região do dragão O Tio Vermelho Só aceita Que ele não tem Como fazer nada O Vlad Tá na base Tá na fazenda E o Viego Ficou nem patitado Por isso Humilhado Chorandes, velho O Viego Está na base Chorandes Mais uma kill Para a Neko Né, rapaziada Ih, vamos ver Né, mano Vamos ver Iniciou o Arauto Fazendo a rotação Já para a região Da topside Mano, o time vermelho Eu já fiquei todo jogo Não tem jogo E o Viego quitou O pior O Arik do Brasil Fez o Viego quitar Mas é o pior O Arik do Brasil Mas não é O cara é muito bom Como pode Ser tão bom assim Que tá no bronze Como pode jogar tão bem Assim que tá no bronze Família Responde pra mim Vocês acham que ele jogou mal? Eu não acho De verdade Eu não acho Que esse cara Morou mal Ficou pouquíssimos erros O Viego tá quitado O Viego foi pra... Quitou O Viego literalmente Quitou do jogo Olha aqui Ele botou o cara Pra quitar, velho E o cara tem skin Né, isso nem é Viego Teste não, hein Viego skin Skin bosta, hein Agora Só power farm Acabou aqui O Viego Deixão carregou o jogo Vou até pular Pra adiantar um pouco Isso aqui Porque vai acabar agora Não tem jogo O cara quitou Vai divar aqui O Mordecai Ele vai causar um dano Arauto solto Na região do milho Sem dó nem piedade Tem dois ali Persegutório, tá? Vai causar dano Vai tomar... Nossa, ele tirou demais Nossa, minha vida Meu Deus do céu Matou 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 Ah, Nico Vai causando dano Não conseguiu acertar o controle de grupo O arco está na região do... Do Red, tá? E vai fazendo um bom trabalho O monstro A criatura 9 barra 2, mano Entenda, família Entenda o poder do pior aqui do Brasil Caralho, renderam Rapaziada, então esse foi o vídeo Os caras rendeus Se você gostou Deixa o like Certo? Se você não gostou Deixa o dislike Sua comentária Sua crítica Tamo junto, família Muito obrigado a sua presença Até o próximo vídeo, tá? Amanhã tem gameplay pra vocês, mano Jogando com radão Com radão no campo, tá? De batalha E narração à noite, tá? Tamo junto, família E tchau Tchau